O novo Hypixel Então galera, já vamos aqui direto ao ponto Que é o tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal Vou tentar ser o mais breve possível agora nos vídeos, beleza? Então vamos direto ao assunto O novo Hypixel com conexão BR Galera, vocês vão curtir bastante esse vídeo aqui Faz muito tempo que eu não trago vídeo assim Então eu vim trazer esse vídeo pra vocês aqui Relatando como funciona Tem um IP novo Então, eu vou estar explicando pra vocês já já Mas antes eu quero pedir pra vocês fortalecer aqui o canal Deixando o seu like, se inscrevendo aqui E principalmente, mano, só deixar o like Não custa nada, é gratuito Eu tô me esforçando bastante Trazendo com a melhor qualidade E a melhor edição que eu consigo Postando dois vídeos por dia Não só dois Três com o canal secundário de PVP Tirando os canais também aí De modpacks E outras coisas que eu faço aí Que eu gravo com problems De lá, enfim A gente faz muita coisa ao mesmo tempo Então rapaziada, eu tô me esforçando bastante aqui pra vocês no canal Eu só quero um feedback positivo Um likezinho E se você quiser participar do sorteio de Minecraft original Ou até mesmo um VIP no Hypixel Caso você não tenha Deixa aqui o seu Discord Se você quer um Minecraft original E o seu nickname Se você quer um VIP Aqui nos comentários, tá bom? A gente vai estar fazendo a boa Juntamente com o meu amigo PT Cabeça de Ovo Então por favor, rapaziada A gente vai estar fazendo aí Um sorteiozinho Se tiver muito feedback, né galera? Se muita gente não comentar Então a gente nem vai fazer Porque a gente vai fazer Se muita gente nem tem interesse Enfim, rapaziada No vídeo de hoje Como eu falei pra vocês Vem trazer aí o Hypixel Conexão BR Mas não só isso, né galera? Porque eu acho que seria injusto Para as pessoas Que não tem Minecraft original Então pensando nisso Rapaziada, a gente pensou também Na possibilidade de trazer aqui Um servidor de Minecraft Não original Não oficial também, né rapaziada? Só pra deixar bem claro O Hypixel Que não é o original Tipo o próprio Hypixel Etc Com ping BR Então a gente vai estar mostrando Esses dois servidores pra vocês Vocês vão curtir bastante Mas antes de qualquer coisa Já deixa o likezão Por favor, mais uma vez Tô pedindo E vamos aqui explicar Como que vai funcionar E etc Primeiramente, galera Pra você que ainda não tem Uma conta de Minecraft original Eu tenho que dar esse recado Super importante E velho, vocês vão curtir bastante Rapaziada, pra quem não sabe Lá no meu site roxo Tem como você farmar pontos E pegar Minecraft original Como assim, Isaac? Farmar pontos E pegar Minecraft original Bom, você deixando as lives abertas lá Você vai ganhando pontos E você vai juntando pontos Pra pegar Minecraft original mesmo E tipo assim Em pouquíssimo tempo Você vai conseguir pegar o processo E você resgata diretamente No seu e-mail da Microsoft Assim, evitando problemas Com a migração da Mojang Para a Microsoft E você não vai ter problema nenhum E vai ser uma key Vai ser um gift card E significa que não vai ser Conta ser utilizado Por outras pessoas E enfim, rapaziada É bem simples Lembrando que se você virar Sabizão com Prime Exclamação Prime E exclamação Sub Lá no site roxo Você recebe vários benefícios Inclusive todos os Cosmets Lunar Client LiveMod E também vários arquivos pagos Para FPS E gente de DNS Códica Tweaker E também para a conexão Que seria aí a DNS O próprio Exit Lag Que é um dos nossos Principais parceiros lá E tirando todos os benefícios Que você vai receber na live 3 vezes mais deck points Também você vai estar recebendo aí Você vai estar recebendo 2 mil deck points inicial Você já pode pegar Uma conta original Enfim, muitas coisas Interessantes, beleza? Então se você quiser fortalecer O link que está na descrição aí Vai ser o primeiro link da descrição Encosta lá E comece a farmar O mais rápido possível E a dica extra Vai ser o seguinte Se você deixar as lives Aberta também De uma streamer nova Que está aí fazendo live Você farma Duas vezes mais pontos Né? Double points Então aproveite aí Que eu estou dando essa dica Essencial para vocês no vídeo E comece a farmar E também tem o Exclamação Suporte Onde tem vários moderadores meus Lá mais de 5 moderadores online Em 24 horas Para estar ajudando vocês aí Com qualquer dúvida E sugestão também Para a nossa lojinha Inclusive se você quer Um item novo Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar adicionando Eu vou adicionar novos itens aí Baratinhos de pontos Para vocês Então aproveite E acesse aí O link do site roxo Está na descrição E outra coisa também Eu postei um vídeo Esses dias atrás Do Feater Client Eu vou te pago Gratuitamente para vocês É só comentar o link lá Tem vários moderadores meus Setando para vocês Que agora eu tenho Invite infinito de Feater Então vá lá e aproveite Mas enfim Voltando aqui ao foco do vídeo Eu fugi um pouco Porque de fato Eu tinha que passar esse aviso Mas no vídeo de hoje Eu vim mostrar para vocês aí Um Hypixel Com ping BR Conexão BR Galera sim Você vai ter uma conexão Excelente Beleza Dentro de um servidor Onde tem os minigames Mais preferidos de vocês Bad Wars Sky Wars Entre outras coisas Lembrando que tem alguns minigames Que ainda não foram passados Por quê? Pelo simples fato de Tipo assim Eles estavam meio que testando E estavam meio que na beta teste E não foi muito bem divulgado também Então eu estou divulgando aqui para vocês Para vocês jogarem lá E ter praia o suficiente Para estar jogando Eu acredito que eu vou jogar bastante Nesse servidor Durante minhas lives Então se você quiser salvar o IP aí E etc Eu acho que vocês vão curtir bastante Eu espero muito de coração Que vocês curtam E entrem aí Beleza rapaziada? Mas enfim Outra coisa que eu queria pedir Para vocês também É para vocês comentarem aqui Sugestões de vídeos O que vocês querem aqui no canal Como eu estou postando muito conteúdo Obviamente eu não tenho Conteúdo infinito Então deixe sugestões Vídeos bem legais aqui Para a gente trazer aqui no canal Para vocês O que vocês querem ver aqui no canal Beleza? Enfim rapaziada Não vou ficar enrolando muito vocês Eu vou deixar o IP só durante a tela No vídeo Para quem assistir Tá bom? Porque muita gente nem assiste o conteúdo Enfim né rapaziada? Não custa nada assistir Então vem comigo Que além de eu mostrar E falar tudo sobre Se tem como conseguir VIP E também né Vamos falar sobre isso Além disso Eu vou estar mostrando para vocês Como que joga E como que você faz também Qual o IP E além É isso Enfim É isso mesmo Sei lá o que eu estou falando Mas enfim rapaziada Bora lá mostrar para vocês Os servidores Que está muito insano inclusive Eu gostei bastante 2022 Ano de Minecon Eu acredito que todos vão receber uma capa Por falar em Minecon Você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre a um mouse gamer E além é claro De ganhar um bônus de points Ou seja Você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa de Minecraft original Então se você quer um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Para você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse gamer E até mesmo um PC gamer Link do site E do formulário Para você participar do sorteio do mouse Na descrição Bom galera já estou aqui para mostrar para vocês o servidor E como vocês podem ver Eu acho que esse labzinho vocês conhecem E os mapas Dá um link nos mapas Acho que esses mapas aqui vocês conhecem também Mas enfim galera Esse servidor aqui está muito top Beleza É um servidor que Mano Ninguém tem acesso ao IP Tá ligado Porque é um IP meio que restrito Mano Para você ter ideia Na verdade não é que ninguém tem acesso ao IP Eu acho que ninguém brasileiro Tá ligado Porque gringo já tem muito acesso Para você ter noção O servidor está enchendo as partidas muito rápido Só que é só com gringo Tá ligado E assim rapaziada Se vocês querem os brasileiros Mano Vocês tem que entrar aí Porque tem um servidor brasileiro Porém muita gente tem que jogar E ó Ele está sendo traduzido aos poucos também Igual o Hypixel Beleza Você vai poder selecionar o idioma Você já pode selecionar o inglês lá Se vocês preferirem Mas como vocês podem injetar em outro idioma Eu entrei aqui em um dupla galera Para não estar jogando Para ver se consigo jogar O que? Minha espada quebrou? O que? Aí ó Tem alguns bugzinhos né rapaziada Mas é suave Já voltou minha espada aqui Mas enfim galera O servidor é idêntico ao Hypixel Tem uma conexão muito boa Tá ligado Eu não vou conseguir jogar no servidor de Ping BR É só você selecionar Tipo Eu acho que 4 mil pessoas online agora Que estão todos gringos né Como é um servidor Digamos assim Bem famoso Por ter o Hypixel Ele funciona aí No Ping BR Funciona em vários outros Pings também De outros países Porque não é só Brasília que sofre com Ping Aqui no Hypixel É Tem outros países também Nossa eu errei o salto Achei que dava É Mas enfim Eu entendo também o servidor Tipo assim Querendo Abrindo aos poucos Outros servidores Enfim Porque senão velho Vai dar ruim tá ligado Abrir de uma vez Exponibilizar para todo mundo lá De uma vez Vai dar merda né velho Então tipo assim O servidor tá Eles estão optimizando Eles não colocaram todas as coisas Que tem no Hypixel ainda Que eu falei Os minigames etc Porque é muita coisa também É muito pesada E é muito investimento Tem que é aos poucos E por isso a gente está Digamos assim uma beta tester Do Hypixel Digamos assim Ai calma Deixa eu ver se eu matar Matei um Cadê o outro O outro tá vivo não tá? Não Não tá vivo não Já foi de base Tá em relação tag youtuber VIP Essas coisas assim rapaziada A gente vai fazer um sorteio Para vocês se vocês quiserem É só deixar o nickname aí Nos comentários Que é muito importante Que eu não deixo o seu like ainda Já deixei para a gente Para estar fortalecendo né rapaziada E o servidor tá muito insano Como você pode ver A conexão tá muito boa Tô jogando um servidor gringo né Tem outros servidores também Que você pode acessar Tipo o Marneman Mas assim Tipo eu não tô jogando no BR Porque não tem muita gente Que conhece o servidor Então eu tô divulgando pra vocês Se vocês querem jogar no BR aí É só entrar tá ligado O IP tá na descrição O sistema original Ele já loga automaticamente Tá ligado Mentira o IP não vai estar na descrição Vai estar só durante o vídeo né rapaziada Porque muita gente não assiste o vídeo Então a gente vai deixar na tela Pra vocês Será que eu já deixo agora? Hum Será? Deu que quebrar a cama desse Ah ele já tá sem cama já meu parceiro Esse cara nem percebeu Vou passar reto Eles nem vão ver Eu vou lá na cama dele Se eu quebrar a cama dele Aí eu já disponibilizo o IP na tela pra vocês Fechou? Combinado? Então tá bom Vamos ver se a gente consegue quebrar a cama deles Quem tá chegando agora aí Já pô como? Se inscreve no canal Se você é novo Tá ligado? Quebrou uma cama dele Então o IP vai aparecer agora na tela pra vocês Né mano? Acessa Mas termina de assistir o vídeo aí Você não vai se arrepender mano Tá ligado? Vamos que vamos O canal aqui é a cultura Calma Nossa consegui passar ainda velho Meu Deus Calma Vou tacar uma TNT aqui Beleza Vou quebrar a cama Quebraram minha cama Já era Perdi 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 Nossa Achei que não ia dar tempo Esse cara chega tão rápido assim Enfim vamos jogar mais uma partida aqui Pra mostrar pra vocês com detalhes Né como que é o servidor Agora eu entrei em outro servidor aqui família Entrei num servidor mais Em outro idioma Em outro idioma Em outro Outro ping Tá ligado aqui pra gente testar Pra ver se é menos lag Porque já que o brasileiro ainda Eu acho que é o mesmo idioma cara Não sei É acho que meio que vincula Todo o idioma do servidor E dá pra trocar lá né Deve ter as preferências Eu não entro aqui porque eu tô com preguiça Mas enfim É vamos testar aqui pra ver se o ping É melhor aqui nesse aqui E vamos ver Qual que vai ser o resultado né Já tão pegando aqui alguns Irons E outra coisa também Se você tá assistindo até agora Véi Gosta do canal Deixa aqui nos comentários Quais vídeos vocês querem ver aqui mano Por favor mano A gente tá gravando muito vídeo Muito vídeo mesmo E eu preciso da ajuda de vocês Pra saber qual tipo de conteúdo Eu devo postar Beleza Então vamos aqui Vamos aqui ruxar né galera Ruxar assim ó Sem arrancar a ponte Outra coisa também mano Pra quem não não sei Se o meu site ruxo Acessa lá Armar a ponte Pegar money Ai nossa Faltou num bloco Sacanagem Então acessa lá cara O link tá na descrição Aproveita a forma Pegar points Tá ligado Enfim Eu percebi que tá um pouco Mais lagado aqui nesse aqui Eu achei que ia melhorar Mas pelo jeito Tá um pouquinho Mais lagado Enfim Enfim Eu acho que tipo assim Mesmo assim vale a pena Você tá jogando aqui Pra você tá experimentando Como que vai ser E etc Tá ligado Porque mano É muito bom O vídeo é muito top Eu curti bastante mesmo Tá ligado Por isso que eu tô trazendo O vídeo pra vocês Vou botar aqui a armadura Um pouco melhor Beleza Tá vamos ruxar agora No azul É vamos ruxar no azul Velho Vamos ruxar no azul E já era né galera É Bom Outra coisa também mano É pra quem não conhece Meu canal secundário O canal zack Só procurar Isaac com e Tá ligado E já era mano Aí rapaziada É o seguinte Eu tô morrendo aqui Igual um bot Tá ligado Enfim Eu acho que já deu Pra mostrar o vídeo Pra vocês Se não assistiu o vídeo Do vídeo Assiste lá Muito obrigado A todos que assistiram Acho que já deu pra mostrar Que o servidor é 100% Muito da hora E velho Imagina hoje É um Hypixel PingBR Então é muito insano né Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Valeu É nóis